Música Meu nome é Roberto, eu sou proprietário do ginásio Escalada Brasil Adventure Sports que fica aqui em Mogi das Cruzes. Música Aqui alguns anos atrás, aqui próximo, nós já tivemos um outro ginásio de escalada e que por algum motivo foi fechado, mas tinha um bom público lá. Então a gente já aproveitou um pouquinho dessa deixa que eles tinham colocado aí no mercado e a gente trouxe o ginásio para cá com o intuito de desenvolver legal a escalada na região. Então o ginásio hoje ele está com aproximadamente 65 metros quadrados de escalada. A gente tem alguns boulders, a travessia e as paredes verticais de 9 metros. Depois no futuro a gente até tem um espaço maior aí para ampliação. Aqui na academia, aqui no ginásio, a gente procura trabalhar um pouquinho das duas partes, bem a parte esportiva e um pouquinho a parte de rocha. Então a gente tem alguns escaladores, amigos nossos que vêm aqui e montam via. Hoje a gente já está tendo muito iniciante. Então hoje basicamente o nosso público principal aqui no ginásio são de iniciantes que a gente está começando desde o zero a passar tudo da escalada aí para eles. E agora recentemente para setembro a gente está já programando o festival que vai ser dia 9, que vai fazer parte do calendário de aniversário da cidade de Mogi das Cruzes. E a gente está aberto aí para trazer novos escaladores e a gente queria convidar o pessoal de São Paulo aí, de outras regiões, para vir conhecer o ginásio e passar um final de semana com a gente aí, vir escalar um pouquinho com a gente. Não quero perder seu amor, não quero perder seu amor, não quero perder seu amor.